Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Faça o Tec, eu sou Eduardo Amaral e sempre estou trazendo novidades sobre tecnologia. Hoje nós vamos estar dando continuidade a nossa série sobre Raspberry. Eu vou estar hoje respondendo algumas perguntas sobre alguns problemas que os inscritos têm encontrado durante a inicialização do sistema ou utilização do Raspberry. Então eu vou estar respondendo sobre a resolução da tela, não preenche a tela por inteiro ou a tela de login, ela fica persistente, não abre a parte gráfica, fica direto, você coloca a senha em usuário, mas nunca inicializa o sistema ou mesmo a tradução, passar tudo de inglês para português. Então eu já peço desculpa para vocês pela qualidade do vídeo, não sei das melhores, porque eu vou estar tentando filmar a tela do meu monitor com a própria webcam, então não vai ficar a resolução tão perfeita, mas qualquer dúvida vocês deixem aqui nos comentários, aqui abaixo do nosso vídeo, que eu vou estar rapidamente respondendo, tentando ajudar vocês de qualquer forma. Então eu espero que vocês acompanhem conosco e vamos que vamos! Bem pessoal, como vocês estão percebendo, o problema do qual eu estava falando é esse, aparece sempre persistentemente essa tela de login, onde você tenta fazer o login, mas ele sempre volta para essa mesma tela. Então já está aqui como usuário o Pi, eu poderia até estar modificando esse usuário, mas daria em ser incorreta de qualquer forma, o Pi ou outro, mas vamos manter o Pi aqui, que eu sei que esse usuário já existe. Então o Pi eu digito Raspberry, como a gente já sabe que deveria ser a senha, ele tenta inicializar, mas aí acaba voltando para essa mesma tela de login. Isso ocorre, pelo que eu estudei aqui, pelo que eu pesquisei, isso ocorre num problema no script de inicialização do sistema. Então alguma falha, algum problema houve ali para que isso acontecesse. E além disso, em um site francês, em um fórum francês, eu achei uma solução paliativa, mas ainda não é a solução realmente definitiva. Se você vier até o seu teclado e digitar e pressionar as teclas Ctrl Alt F1, ele vai para a interface de Shell, sai na interface gráfica e vai para a interface de Shell. Mas percebam que você já está logado aqui como usuário Pi. Eu posso executar até os comandos aqui de Bash, os comandos básicos de Linux, limpar a tela. Se eu der um Rua aqui, ele vai dizer aqui algumas informações. Se eu der um PWD, ele vai dizer que eu estou na pasta principal do usuário Pi. Ou seja, então eu estou logado. Se eu der um Ruaim, ele diz aqui que eu estou logado como usuário Pi. Ou seja, aquela tela inicial, ela volta, mas você já está logado. É tanto que você consegue logar pelo SSH. Mas aqui uma outra coisa interessante é que se eu inicializar a interface gráfica com sudo start x, ele vai iniciar a interface gráfica e eu já logado como Pi de forma natural e tranquila. Então aqui você acha que o problema já está resolvido, porém você entrou na tela, mas o problema ele persiste ainda. Se eu vier até aqui e der um shutdown, ele vai pedir para eu inicializar. Eu vou inicializar. Ele começa a fazer a leitura do script de boot, normalmente. Parece aquela tela colorida ali que a gente já conhece bem. Mas vocês vão perceber que ele não vai inicializar o sistema. Ele vai voltar novamente para a tela de boot, porque há ainda um problema na parte do usuário Pi. Então a gente vai ter que resolver isso. Eu andei pesquisando e cheguei a uma solução definitiva desse nosso problema. Eu só vou esperar que o problema aparecer novamente, para vocês perceberem que aquela medida que eu fiz antes, ela é paliativa, mas não é definitiva. Porque apesar que você conseguiu ir para o seu desktop, para a sua área de trabalho, mas se você reinicializar o sistema, ele volta para essa tela. Então fique conosco que eu volto daqui a pouquinho. Então pessoal, voltando aqui já para a nossa tela, a gente vem no PUT e vamos estar digitando o nosso IP 192.168.0.37. Vamos dar um Enter. Vamos logar com o usuário Pi e vamos colocar a nossa senha Raspberry. Percebam que ele loga normalmente e aqui agora a gente vai fazer alguns passos bem bacanas aqui para a gente ver se a gente resolve esse problema. Vamos dar um LS menos LA aqui. Ele mostra aqui vários documentos, vários arquivos na verdade. E aí a gente vai se preocupar nesse arquivo aqui. Vamos nesse arquivo e vamos fazer o seguinte. Vamos renomear ele. Vamos dar um sudo mv.shautority e vamos chamar ele de .shautority.backup. Vamos dar um Enter e vamos agora dar um sudo chmod 777 na pasta home no usuário Pi e vamos dar um Enter. Agora pessoal, nós vamos rebootar o sistema e aí a gente vai perceber. Vamos dar um sudo reboot e vamos perceber que já perdemos aqui o contato. Nosso Raspberry com o Raspberry ele entra naquela tela normal ali e vamos ver se ele vai já entrar na tela sem pedir o login e a senha. Esse procedimento eu consegui obter no site francês e resolveu o meu problema aqui. Não falei ativamente como aquele outro que eu tinha mostrado anteriormente, mas resolveu de forma definitiva. Percebam aqui que o sistema ele já botou sem necessidade do login e da senha. Era um problema no script de inicialização de permissão. Agora aqui a gente poderia estar navegando normalmente e fazendo todo o serviço que a gente normalmente faz. Aproveitando a oportunidade eu vou estar esclarecendo aqui e dando a solução de alguns problemas que sempre estão me perguntando. Um deles é compreencher por completo aqui o espaço do nosso Raspberry. O Raspberry ele pega aqui mas fica com essa moldura. Para a gente responder isso eu peço que vocês abram o nosso terminal ou prompt de comando e digite rasp sudo antes e depois rasp tracinho config. Vamos dar um enter. Ele já cai nessa tela aqui que a gente já conhece bem. Vamos estar descendo até a sétima opção que é opções avançadas. Vamos dar um enter e aqui em nossa segunda opção, overscan, vamos dar um enter. Ele pergunta se você quer ou não fazer overscan. Você diz que não e vamos dar um enter. Depois vamos dar um ok. Pronto, nós já podemos estar finalizando. E ele pergunta se você quer rebutar o sistema. Você diz que sim e vamos aguardar. Eu vou estar pulando essa etapa aqui e já vou estar mostrando para vocês quando está inicializando o sistema como já ficou. Pronto pessoal, notem já que na parte superior esquerda os símbolos da framboesa já ficam bem colados ali tangenciando já a tela, a parte de cima do nosso display ou do nosso monitor. Agora vamos ver a inicialização do sistema por completo e já notem aqui que todo o espaço está preenchido. E aí se você estivesse utilizando um monitor ou um televisor iria ficar da mesma forma preenchendo o espaço por completo. Uma outra coisa que vocês percebem aqui é que todos os itens estão em inglês. Então a gente também pode estar modificando isso. Abre-se o terminal de comando. E aí vamos digitar novamente o sudo rasp config. Vamos dar um enter. Vamos até aqui essa opção opções de localização. Vamos dar um enter. E aqui nós vamos escolher um local. Vamos dar um enter novamente. Ele abre aqui várias opções que estão em ordem alfabética. Nós vamos descer até PT-BR, que é a opção do nosso idioma. Vamos descer aqui e vamos aguardar. Ah, pronto. Nós vamos escolher essa opção aqui. PT-pt.utf-8. Para selecionar, vamos usar aqui a nossa tecla de espaço. A gente seleciona. E aí usa a tecla também aqui de tab para estar indo até ok. Vamos dar um enter. Agora ele te dá três opções. Vamos até a terceira opção. Vamos usar o tab novamente. Vamos dar um ok. Agora ele vai fazer o processo de tradução de todo o sistema. É lógico que nem tudo foi atualizado, mas 90% com certeza deve estar finalizado. Então vamos lá em finish. Vamos dar um enter. Então após a tradução ter sido completa, nós vamos dar um reboot para ver como ficou o nosso sistema. Vamos dar um reboot. Vai inicializar novamente. Eu vou pular essa etapa e já mostrar como ficou. Pronto, voltamos. Se você perceber aqui, já aparece aqui o nome aviso. Essa mensagem, como eu disse, nem tudo vai ter sido traduzido. Como essa mensagem aqui do SH não foi traduzida. Porém, aqui em cima já aparece aviso. Deixa eu estar fechando aqui. Aqui na lixeira já aparece lixo. Se eu clicar aqui, ele já vem como desenvolvimento, produtividade, internet, jogos, acessórios, preferências. Nem tudo fica traduzido. Mas 90% do nosso sistema, a partir de agora você vai conseguir navegar com mais compreensão. Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado realmente do nosso tutorial, dessas nossas três soluções. E se você realmente gostou, eu peço que vocês dêem um pulinho aqui no nosso site. Aqui a gente tem, além dos nossos vídeos, tutoriais, nós temos artigos também, uma área de download, uma área de serviços e eventos também, que eu sempre falo para vocês. E um Fale Conosco, que é de onde eu tirei o título para essa aula, para esse tutorial. O internauta, o nosso inscrito, mandou a dúvida e eu venho aqui pelo Fale Conosco, colho essas dúvidas e transformo ela em vídeos. Mas não esqueçam também do nosso meio de propagação principal, que é o nosso canal. Se você ainda não é inscrito nosso, clique aqui, não inscreva-se, clique também no sininho para estar recebendo as nossas notificações. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, espero que nos acompanhe, compartilhe esse vídeo, fique com Deus e vamos que vamos!